Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Hoje em especial nós vamos tratar de um novo casamento, uma nova parceria e a satisfação que a gente tem em poder anunciar isso aqui. Primeiro eu quero agradecer a presença da empresa, dos nossos presidentes, da presença do Caio, de todo mundo da EIS, todo mundo relacionado ao nosso dia a dia aqui e dizendo a nossa satisfação, eu e o Caio que somos amigos do Ricardo há muitos anos, temos um relacionamento muito grande, ter a alegria de poder anunciar a direcional como parceira do América. A gente que tem a dimensão da empresa, a dimensão do trabalho que é desenvolvido em Minas Gerais e em todo o Brasil pela direcional, a seriedade dessa empresa, poder estar com ela ligada ao nosso nome e se juntar à Fiat e ao Banco BMG, para nós é uma grande honra. Eu acho que esse ano, apesar do ano passado nós termos tido das dificuldades que tiveram, temos caído, esse ano é de um crescente. Então, quer dizer, o América vem mostrando a sua força, a sua musculatura, a sua recuperação e anunciar mais um patrocinador do porta direcional é um grande prazer. Eu acho que o Centro Internacional está aí, ela vem na hora certa, a inauguração do Estado está aí e, Ricardo, tenha certeza da nossa satisfação de ter um bom parceiro. O América tem um costume. Todo mundo que se associa ao América não se associa por pouco tempo. É impressionante como as empresas que estão ligadas ao América se unem por muito tempo. Por quê? Porque nós temos identidade e pensamento, nós sabemos fazer a parceria, gostamos de ser parceiro. Eu tenho certeza que esse casamento com o Direcional também será longo e duradouro. Eu agradeço a você a confiança em nossa diretoria e esperamos que o América em Campo também dê muitas alegrias para que essa camisa aí cada vez mais possa ser honrada pelo nosso grupo de jogadores. Muito obrigado. Obrigado.